Olá pessoal do canal Júlio Massilva, hoje vou trazer para vocês o canto evocativo de Deus que está na Sutra Sagrada Chuva de Nectar da Verdade, para que vocês conheçam um pouquinho, um pouquinho aí da Seishonoye, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai que dá vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seishonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Conheça mais sobre a Seishonoye, uma filosofia de vida muito interessante, que eu sigo e que muitas pessoas estão conhecendo em todo o Brasil. Grande abraço e até mais!